Aqui, muito falamos de BMF, contratos futuros, mini índice, dentre outros temas. Sei que você por muitas vezes pode ficar com dúvidas pertinentes sobre esse tema, então resolvi trazer esse assunto de forma mais resumida. E claro, para você estudar sobre cada tema específico, na descrição do vídeo deixei um link com uma playlist completa sobre mercado futuro. Vamos lá! Começamos pela BMF Bovespa, uma das principais bolsas de valores do mundo. Com uma história rica e sólida, ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico do Brasil. A sigla BMF representa a antiga bolsa de mercados e futuros, que se fundiu com a Bovespa em 2008, formando a instituição robusta que conhecemos hoje. No cenário da B3, destacamos o índice Bovespa, que serve como termômetro para o desempenho das ações mais negociadas na bolsa. Ser o ativo mais operado na B3 significa que influencia as decisões de muitos investidores. Entender seus movimentos e as empresas que o compõem é essencial para quem busca sucesso na bolsa de valores. Já quando falamos em mercado futuro, abrimos as portas para uma dimensão de possibilidades. Os lucros no mercado futuro são atrativos, mas é preciso compreender as suas nuances e riscos associados a esse tipo de investimento. A volatilidade é uma constante e a capacidade de análise e tomada de decisões rápidas tornam-se fundamental. Operar o mini-índice é uma estratégia popular para aqueles que buscam entrar no mercado futuro com investimentos mais acessíveis. Este derivativo do índice Bovespa oferece oportunidades de ganhos expressivos, mas é crucial conhecer as características específicas desse instrumento e implementar estratégias eficazes. E falando em alavancagem, nada mais é que uma ferramenta poderosa, mas que demanda responsabilidade. E os códigos que permeiam esse universo financeiro? Cada ativo possui um código específico e compreender essas combinações de letras e números é como desvendar um código secreto. Essa habilidade facilita a rápida identificação e execução de ordens, otimizando suas operações na bolsa. Lembrando sempre que multiplicar os ganhos também implica em amplificar os riscos. E para você continuar desbravando o mercado, vou deixar um link na descrição com o nosso kit mini-contratos, onde além de ter acesso ao Profit gratuitamente, vai garantir o acesso a mais dois cursos e um super indicador. Então agora é só você aproveitar as oportunidades e, claro, bons trades!